Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, com muito apreço, desejando que seja muito abençoada esta nossa sexta semana do tempo da Páscoa. Fecundando nossos corações com a alegria do amor de Deus, alegria que vem pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que realizou em Maria a razão de sua alegria maior. Por isso, ao estarmos aqui congregados ao redor da amada Mãe Maria, lembremos-nos a sua aberturação do Espírito Santo, o seu sim e a fecundidade do amor de Deus. Em sua vida, fecundidade que é transmitida e repartida conosco, nos sustentando nesse caminho. É o Espírito Santo, que é Deus juntamente com o Pai e o Filho, renovando-nos pelo batismo, banhando-nos, limpando-nos. E do nosso estado de perfeição, nos reintegra numa beleza primitiva. Torna-nos o Espírito Santo de tal forma, repletos de sua graça, que não podemos admitir em nós qualquer coisa que não deva ser desejada. Além disso, liberta-nos o Espírito Santo do pecado e da morte. E de terrenos que somos, quer dizer, feitos do pó da terra, nos faz espirituais, participantes da glória divina, filhos e herdeiros de Deus Pai. Faz-nos ainda conformes a imagem do Filho, seus co-herdeiros e irmãos, destinados a ser um dia glorificados e a reinar com Ele. Em vez da terra, dá-nos de novo o céu. Abre-nos generosamente as portas do paraíso. Honra-nos mais do que os próprios anjos. E com as águas divinas do batismo, apaga as imensas e inextinguíveis chamas do inferno. Os homens são concebidos duas vezes, uma corporalmente e a outra pelo Divino Espírito. Acerca de um e de outro nascimento, escreveram muito bem todos os autores sagrados. Por isso, sejamos abertos à ação do Espírito. Cresça em nós esta consciência de que Ele vem em auxílio de nossa fraqueza. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Quando vier o Defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, Ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conhecerão o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Amado e amada de Deus, a intimidade nossa com Cristo na condição de discípulos é a nossa salvação. É o modo como nós podemos adentrar na força do mistério do amor, e sermos banhados e limpos de nossas fraquezas e de nosso pecado pela força do amor de Deus. É por isso que o Senhor cuida de nós. Tendo-nos salvo pela força do seu sangue derramado na cruz de sua paixão, morte e ressurreição, nos dá um defensor. Um defensor que vem, mandado por ele, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai e do Filho, e dá testemunho do Filho. O testemunho que nós somos chamados a aprender, não uma aprendizagem meramente conceitual, mas existencial, com o jeito de ser, de tal maneira que o nosso testemunho se torna a força do amor de Deus, presente na vida do mundo e na vida de cada pessoa. Por isso o Senhor nos convida, vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. A nossa tarefa missionária, primeiro, é dar testemunho do amor de Deus, por gestos e por palavras, para que a nossa fé seja de verdade uma fecundação do coração do mundo na direção do amor, e a nossa própria fé nunca seja abalada. Uma fé que se assenta na força do amor de Deus não se abala. Não se abala nem mesmo com as vicissitudes da vida, com as dificuldades e obstáculos, como o Senhor adverte, expulsar-vosão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando o culto a Deus. Não tenhamos medo, assim agirão, porque não conhece o Pai nem o Cristo. E Ele nos diz isso para nos advertir, exatamente para que nós não desanimemos, não esmoreçamos, mas coloquemos mesmo em meio à dor e ao sofrimento toda a nossa confiança nele, Cristo, porque há uma vitória já garantida, ainda quando temos que atravessar vales tenebrosos, suportar sofrimentos, incompreensões, mas nunca perdermos a força do amor de Deus. Por isso Ele diz, eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu disse, quando chegar a hora, para que ninguém se acovarde, nem perca o rumo, mas possa de fato viver na força do amor. Dídimo de Alexandria, no escrito sobre a Trindade, nos adverte ao dizer, portanto, precisamos do Espírito para a nossa perfeição e renovação, pois o fogo espiritual sabe também regar, e a água batismal é também capaz de queimar como fogo. Supliquemos que venha o Espírito, supliquemos unidos no coração entre nós, e unidos todos nós num coração só, o coração da Mãe de Deus, que é exemplar na aberturação do Espírito Santo de Deus. Supliquemos esta graça de sermos abertos ao Espírito, às suas moções e às suas indicações. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa Do alto da Serra a magnífica arquitetura divina A bênção de Deus Amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário de nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre Amém. Amém.